Beleza, Pita? Estou aqui ao lado do presidente da Liga de Itamaraju, o grande André. André, obrigado pela recepção. A gente chegou aqui, a equipe toca de bola, a Rádio Web Tocano. Foi bem atendido por você mesmo. Então, obrigado. A gente fica grato pela sua atenção. E aí, André? Você como presidente da Liga de Itamaraju. Falou que é o último ano como presidente esse ano. E qual é a sua análise que você faz do seu mandato, André? Boa tarde. Amigos, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa cidade. Nos recebendo aqui. Cara, fazer futebol não é fácil. Fazer futebol amador hoje ficou muito caro. E eu não vivo exclusivamente para a Liga de Futebol Itamaraju. Eu tenho outras funções, tenho o meu emprego, tenho outras coisas que eu faço que acabam atrapalhando um pouquinho. Mas a gente aceitou esse desafio há dois anos atrás. E estamos aqui, o ano passado, quis Deus que a gente chegasse até as quartas de finais. E hoje estamos aqui na semifinal do Campeonato Terro Municipal. Mas a gente sai feliz, a gente sai tranquilo, com a cabeça no lugar. Se for da vontade de Deus, daqui a 15 dias a gente for eliminado, a gente sai satisfeito. A gente sai com a cabeça no lugar. Fica triste por uma eliminação. Mas a gente fica feliz por ter honrado com os compromissos. Jogador nenhum, você pode depois perguntar aqui se falta alguma coisa para um atleta de Itamaraju. Se a gente já atrasou um dia do salário do atleta de Itamaraju. Então isso nos deixa felizes. É um mandato que é transparente, é um mandato que a gente faz questão de mostrar para essa torcida o que a gente gasta, o que a gente recebe. Porque quem paga o salário, quem nos ajuda a pagar as viagens, são eles. Então a gente não está aqui para esconder nada da comunidade itamarajuense, que nos abraça e nos ajuda a cada dia. Isso aí, André. O trabalho, quando o trabalho é bem feito, tudo dá certo, né? É um planejamento que você faz com toda a diretoria. Então tudo que faz com amor e carinho dá sempre certo, é verdade? Isso, a gente tem por trás aqui, a gente tem uma equipe muito forte por trás da diretoria da Liga de Itamaraju. Tanto meus diretores, como o pessoal da Prefeitura Municipal de Itamaraju, os meus patrocinadores, se você analisar, você vê meu estádio com bastante placa, são essas pessoas que nos ajudam. Se você analisar minha camisa, você vai ver diversos patrocinadores da minha camisa. Então são essas pessoas que acreditam na gente, acreditam no trabalho e acreditam na transparência do futebol itamarajuense. Então isso nos deixa felizes e deixa as portas abertas para que o próximo presidente siga o caminho da gente. Muito bem. Vou dizer, André, então nós da equipe Toca de Bola, Pita e a equipe Toca de Bola, nós agradecemos a sua atenção, o seu carinho pela nossa equipe aqui na cidade de Itamaraju. Se sinta em casa, se sinta em casa mais uma vez. Infelizmente a gente não pode dar aquele apoio aqui devido à correria do jogo, do dia a dia do jogo. Mas se sinta em casa, vocês estão em casa, a casa é de vocês. Obrigado. Tamo junto. Aí, Pita, as palavras do presidente aqui da seleção de Itamaraju, o grande André.